Olá Coelho Neto, Travessa Boa Esperança Conjunto José Rinaldo Hoje dia 11, mais uma marca do abandono do governo do pai Que o filho herdou Olha só a situação, essa creche aqui era para atender a família da comunidade Olha só Bonito né, local interessante Total abandono, total abandono Uma área que era para estar servindo a comunidade Abandonada pela gestão do pai E consequentemente do filho E isso aqui gente, porque tem muita criança aqui Aqui no conjunto, José Rinaldo aqui Entendeu? Muita criança mesmo Olha a situação Agora a máquina passou aqui, período de eleição A máquina fez isso aqui Essa bagaceira aqui, fez poeira para o povo Mas é isso mesmo, não vou reclamar não Passou a máquina O que eu vim mostrar mesmo foi isso aqui Total abandono, enquanto a comunidade precisa Né? A obra está abandonada Cadê a fiscalização? Cadê o órgão fiscalizador? No caso, a Câmara Municipal Eu vou tomar posse da frase de um amigo meu Né? Prefeito Respeita o povo Falando Além do prática Música Obrigado.